Falar do Bahia que, mesmo tendo ficado no empate 0x0, mesmo tendo sido vaiado, está na final do Nordestão. Mas eu tenho uma sugestão para o Bahia aqui, não sei se vocês conformam. Vamos lá. O Bahia poderia ter dois treinadores nesse momento, o Guto Ferreira para ganhar dentro de casa e o Anderson Moreira para ganhar fora. Mas é verdade mesmo, porque a grande crítica em relação ao Guto Ferreira era as atuações fora de casa. O Bahia estreou com o Anderson contra o Ceará fora de casa, jogou bem e ganhou na primeira partida da semifinal. Aí quando todo mundo fazia uma expectativa de que dentro de casa a equipe ia jogar melhor, ficou no 0x0, classificou, mas ficou devendo em Castelo. Ficou devendo e devendo muito vai as merecidas. Renan Pinheiro estava ontem à noite lá na Fonte Nova e traz os detalhes. Foi um jogo com poucas oportunidades para Bahia e Ceará aqui na Arena Fonte Nova. Uma partida muito pegada no meio campo. O Tricolor começou até melhor o jogo, mas depois aí a partida deu uma esfriada. Precisando ganhar, já que tinha perdido no primeiro jogo por 1x0, o Ceará foi para o tudo ou nada no final. Mas o Bahia segurou o 0x0 e avançou para a final da Copa do Nordeste. Eu agradeço muito o nosso torcedor hoje, vaiar no final do jogo, ficar satisfeito com o resultado. É um direito que eles têm, mas durante o jogo nos apoiou, nos incentivou, nos deu força, nos deu energia. O adversário do Tricolor só será conhecido amanhã no jogo entre ABC e Sampaio Corrêa. Renan Pinheiro para o Jornal da Manhã. Cassalute, a marca do Bahia nos primeiros jogos na Fonte Nova esse ano aqui foi um time jogando no campo do adversário e indo para frente. Em alguns momentos nessa partida, eu vi o Bahia no campo de defesa. Foi mais mérito do Ceará que ocupou o ataque ou você viu um Bahia jogando de contra-ataque? Não, eu acho que foi mérito do Ceará. O Ceará em algumas oportunidades conseguiu pressionar o Bahia, criar volume. A gente percebeu ontem, eu achei o Bahia muito espaçado em campo, faltava proximidade entre os jogadores para criar a jogada. Por exemplo, poucas vezes eu vi Regis e Zé Rafael tabelando bola, fazendo um dois para poder furar o bloqueio da defesa do Ceará. E o Bahia conseguindo um gol ontem, ficaria numa situação muito tranquila, muito mais tranquila do que foram, na verdade, os 90 minutos do jogo. Porque um golzinho do Ceará já complicava muito a vida do Bahia. O Bahia não conseguiu atacar, não conseguiu pressionar, não tinha um centroavante de origem, como a gente falou ontem aqui. O escolhido foi o Elber para fazer essa função de atacante finalizador. Só que o Elber é mais baixinho, mais franzinho, não tem nem esse hábito de ficar dentro da área para finalizar ou de fazer a função de centroavante. Acho que o Giovani Tinga poderia ter sido uma opção. Ah, seria arriscado, só tem um jogo de profissional. Tudo bem, mas eu acho que mesmo assim, mesmo durante o segundo tempo, uma parte do segundo tempo, se fosse o caso, é uma parte grande, não pouco tempo, mas uma parte grande, 30 minutos, seria bom até mesmo para testar esse garoto. Porque ficar na dependência de Edgar e de Brumado, com eles machucados, a coisa pode complicar. Mas enfim, o Bahia conseguiu a classificação, aguarda o seu adversário na final e o Anderson tem mais tempo ainda para preparar o time, que não evoluiu nesse período de Copa até agora.